Acho que hoje eu vou jogar com o Ryo, ele é um lutador sério, bem focado. Ó que chinelo novo, quem te deu? Tu tem inveja? Cara, o cara tá bravo hoje, hein? Oi. Ryo Sakazaki sempre foi, desde pequeno, um lutador muito disciplinado e focado em aperfeiçoar suas técnicas, e isso acabou levando ele a se tornar um mestre do Karate Kyokugen. Desde criança, Ryo treinou duro no Dojo de sua família, tendo sido instruído pelo grão-mestre e também seu pai, Takuma Sakazaki. E um certo dia, um outro garoto com pinta de playboy apareceu no Dojo e queria ser treinado também. E esse garoto era Robert Garcia, que acabou se tornando o melhor amigo de Ryo e também um grande rival. Ainda quando era pequeno, a mãe de Ryo acabou morrendo num trágico acidente de carro, e logo em seguida seu pai, Takuma, foi embora sem se despedir, deixando apenas um bilhete pedindo para que Ryo cuidasse de sua irmã mais nova, Yuri. E o motivo da partida era um mistério. O Dojo então teve que ser fechado, e mesmo sendo uma criança ainda, Ryo ficou com a responsabilidade de cuidar de sua irmã mais nova, enquanto Robert teve que ir embora para junto de sua família. Então Ryo se esforçou muito para sustentar a si mesmo e a sua irmã, trabalhando inclusive em obras até tarde da noite. Mas vendo Yuri sofrer por ter perdido a mãe e sem o pai por perto para apoiar, Ryo acabou entrando no mundo das brigas de rua, como forma de descontar toda a raiva e frustração que sentia. E com o tempo acabou ganhando a reputação de dragão invencível, por causa de sua excelência nas artes marciais. Dez anos depois da morte de sua mãe, Ryo reencontra Robert e também Takuma, e juntos com Yuri, eles recomeçam os trabalhos do Dojo da família Sakazaki. Ryo é um lutador muito sério e determinado, mas ao mesmo tempo tem um bom coração. E nesse vídeo a gente vai conferir tudo o que ele fala nas KOFs clássicas, da 94 até a 2002 e também nas KOFs 98 UM e 2002 UM. Vale lembrar que Ryo é japonês e tudo o que ele fala está em japonês, e muitos nomes de golpes também foram criados propriamente para o Ryo. Então muitas vezes a gente precisa adaptar a tradução para que faça sentido, pois não é só outro idioma, é outra cultura também, certo? Vamos começar conferindo então o que o Ryo fala nas introduções antes das lutas. O que ele fala é bem simples, tá? Ele fala orá, 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 orá. Essa palavrinha aqui, orá, que o Ryo fala duas vezes, não tem uma tradução direta para o português e tem várias formas de ser usada. De uma forma geral é usado para chamar a atenção, mas o significado mesmo varia muito com o contexto. Por exemplo, se você fala um orá calmo, você pode estar falando olha só, olha aqui, querendo mostrar alguma coisa, né? Orá. Agora, se você fala esse orá num tom mais agressivo, você está incrédulo com alguma coisa ou querendo arrumar encrenca. Você fala orá, né? Você, tipo, como é que é? O que foi aí? Tem essa tonalidade aí. E um detalhe aqui no idioma japonês, quando alguém fala num tom muito bravo, a tendência é puxar o som do R. Então você pode escutar alguém falando orá, orá, né? Desse jeito. E aqui nesse caso do Ryo, que ele repete orá, orá, né? Ele está num tom neutro ali, mas está num contexto de luta, então ele está chamando para briga o oponente. Então esse orá, orá, a gente pode traduzir como pode vir, chega aí, cai pro pau. Inclusive, essa também é a provocação do Ryo em todas as KOFs clássicas. Um detalhe legal é que na KOF 99, o Ryo tem uma introdução um pouquinho diferente quando ele vai lutar contra o rival dele, o Robert. Olha só. Agora na KOF 99 ainda, se o Ryo vai lutar contra a Yuri ou Takuma, ou nas outras KOFs também, né? 2000, 2001, 2002, quando o Ryo vai lutar contra o Robert, Yuri ou Takuma, ele tem uma introdução um pouquinho diferente e uma fala também, olha só. A gente vê que ele muda a postura dele e ele fala os, os, né? Só que com a tonalidade dele lá, os. E essa palavra aqui, os, não tem uma tradução direta para o português, tá? E é um termo usado nas artes marciais japonesas, como judô, kendô e karatê, por exemplo. Hoje em dia, normalmente, é escrito nesse alfabeto mais simples japonês aqui, que é o Hiragana, né? Os. Mas originalmente, era escrito com esses dois kanjis aqui, ó. Os. Esse primeiro kanji aqui, ele passa a ideia de continuar, de persistir, de perseverar. E esse segundo kanji aqui, ele traz a ideia também de suportar, de aguentar alguma coisa. Então, o significado original desse termo, os, é você continuar, você persistir, mesmo sob pressão, mesmo diante de dificuldades, você continuar, mesmo aguentando muita coisa, você perseverar diante de situações difíceis. Então, esse termo, os, ele carrega esse sentimento aqui, tá? E é usado nas artes marciais japonesas. Agora, o significado mesmo, depende do contexto, porque os pode ser um sim, ou um bom, tudo bem. Pode ser também com licença. Por exemplo, se um mestre fala pro aluno dele, faça 500 flexões, o aluno pode falar, os, e fazer as flexões. Seria mais ou menos um, sim senhor. Ou então, o lutador ganha um torneio de artes marciais. O mestre dele vai lá e parabeniza ele, né? Fala, parabéns, você foi muito bem. O lutador pode falar, os, muito obrigado, né? Me sinto lisonjeado, né? Alguma coisa nesse sentido. E nesse caso aqui, o Ryo fala, os, ou pro Takuma, que é seu pai e seu mestre, pro Robert, que é seu rival e amigo, ou pra Yuri, que é sua companheira de treino e irmã. Ele fala, os, pode ter o significado de, vou dar o meu melhor, né? Mostrando respeito para com o adversário. Então, resumindo, os, é um termo das artes marciais japonesas, que tem um significado muito profundo, e um uso muito versátil. E aí, como é que estão as coisas? Agora, em relação aos movimentos mais simples do Ryo, entre a KOF em 99 e 2002, quando ele é derrubado, mas se recupera rolando, ou quando ele esquiva, ele tem uma fala também. Ele fala simplesmente, Oto, Oto, que quer dizer um, Ops, Opa. É a mesma fala, inclusive, que o Kyo fala quando esquiva, ou quando se recupera de uma queda. Agora, quando o Ryo é chamado como striker, como ajudante nas KOFs 99 e 2000, ele faz isso. Ele simplesmente faz a magia clássica dele, mas na versão aérea. Mas a gente já vai conferir esse golpe daqui a pouco. Já na KOF 2000, como todos os lutadores, o Ryo também tem um striker alternativo. Olha só. Esse striker é o Kaede, que é o personagem principal da franquia de jogos de luta, The Last Blade. Ele dá um golpe com a espada dele, que solta um raio, e ele tem uma fala também. Ele fala simplesmente, Kurae. Kurae. Que quer dizer, engole essa. Toma isso. E além de ter o Kaede como striker alternativo na KOF 2000, o Ryo também tem um striker secreto. Olha só. Esse striker secreto é o G-Mantle. Essa palavrinha Mantle aqui quer dizer manto. A vestimenta mesmo que ele usa, né? E essa letra G aqui, que em inglês a gente lê como G, é de Game. Então o nome por extenso dele seria Game Mantle, que seria manto do jogo ao pé da letra. E esse G-Mantle nada mais é do que um antigo mascote da SNK. Antes do primeiro Fatal Fury ter sido lançado, e Terry Boger ter se tornado o mascote oficial da SNK, esse papel era do G-Mantle. Mas ele não é personagem de nenhum jogo. E sim, aparecia em panfletos, divulgando tanto a placa de arcade, quanto o console Neo Geo. E além desses panfletos, G-Mantle já fez várias aparições especiais em vários jogos da SNK. Inclusive, no primeiro Fatal Fury, quem você acha que é o motorista do táxi que leva Terry para South Town? Você já chegou a ver o G-Mantle e algum outro jogo da SNK? Deixa nos comentários aqui. Já na Call of 2001, quando o Ryo é chamado como Striker, ele muda o que ele faz e o que ele fala também, olha só. Ele vem, dá um socão e fala Rissats, Rissats. Essa palavrinha é simples, tá? Rissats quer dizer mortal, alguma coisa mortal mesmo, né? Alguma coisa muito perigosa. Então ele vem, dá o socão e fala Mortal. E se ele acerta o oponente, ele complementa com Os, que a gente já viu o significado. Agora vamos conferir os golpes especiais do Ryo. A gente já viu que como Striker, ele dá a magia clássica dele, que é uma variação aérea da magia normal dele. Olha só. E o que o Ryo fala é Esse primeiro kanji aqui, que é lido como Ko, significa tigre, tá? Simplesmente. Depois esse segundo kanji, que é O, dá a ideia de brilho, alguma coisa reluzente, alguma coisa que brilha. E por último, esse kanji aqui é bem comum, Ken, significa punho. Então é simples, quando o Ryo fala Ko-o-ken, é o punho reluzente do tigre. Aí você pergunta, o Ryo é conhecido como o dragão invencível, mas o golpe dele é o punho do tigre? Sim, isso mesmo. Como assim? Tô entendendo nada. Isso acontece porque esse golpe é uma referência ao rival do Ryo, o Robert Garcia, que é conhecido como o tigre mais forte. Então o Ryo tem esse golpe do punho reluzente do tigre, como uma forma de reconhecimento e respeito ao Robert como seu verdadeiro rival. Assim como o Robert também faz essa referência no golpe dele ao dragão, em reconhecimento e respeito ao Ryo como seu verdadeiro rival. Agora vamos dar uma olhada naquele outro golpe clássico do Ryo, que antigamente ele fazia um chute mais reto, depois ele começou a fazer um chute um pouco mais estiloso, olha só. Ele fala Esse primeiro kanji aqui que a gente lê como ri significa alado, voador, tem esse sentido de alguma coisa em pleno voo. O segundo kanji de en significa andorinha. E o que acontece é que quando você junta esses kanjis, que ao pé da letra seria andorinha voadora, andorinha voando, é uma metáfora para movimentos rápidos, para movimentos ágeis nas artes marciais. Depois ele fala shippu, que significa simplesmente rajada de vento. E por último kyaku, que significa perna, mas dá muito a ideia também de chute. Então quando ele fala rien shippu kyaku, a gente pode entender que é o chute da rajada de vento veloz. Porque rien a gente viu que é andorinha voando, mas é uma metáfora para movimentos ágeis, movimentos rápidos, movimentos velozes. Rien shippu kyaku, chute da rajada de vento veloz. Um outro golpe clássico do Riyo é aquele que ele dá vários socos muito rápidos no oponente. Olha só. Ele fala zan retsu ken. Zan retsu ken. Esse primeiro kanji de zan aqui significa fugaz, alguma coisa que é temporária, alguma coisa que passa muito rápido. E esse retsu aqui significa intenso, alguma coisa feroz. Por último ken, a gente já viu punho. Então, zan retsu ken. Punho intenso fugaz. Porque ele tá dando socos intensos, mas são socos temporários, socos rápidos, né? Zan retsu ken. É mais ou menos. Agora, a partir da KOF 97, o Riyo ganha um golpe que ele dá um pulo e bate com a mão aberta no oponente. E entre as KOFs 97 e 99, ele tem uma fala pra esse golpe. Raijin shits. Raijin shits. Rai significa trovão. Jin significa deus. Então, Raijin é deus do trovão. E esse shits, no final, significa pagoda, que é aquele tipo clássico de construção que se encontra muito no oriente. Normalmente, são templos e santuários que são construídos nesse formato. Então, quando o Riyo fala Raijin shits, a gente pode entender simplesmente que é o templo do deus do trovão, o santuário do deus do trovão. Agora, vamos conferir os movimentos especiais do Riyo. Tem aquele clássico que ele joga a magia gigante no oponente. Nas KOFs 94 e 95, essa é um golpe especial comum, igual na franquia Art of Fight. E a partir da KOF 96, se tornou um movimento especial que gasta barra. E o que ele fala é Essa palavra aqui, passa a ideia de soberano, alguma coisa superior. Mas é usada como metáfora também para se referir a algo campeão, algo vencedor. Esse kanji aqui, aqui significa voo, alguma coisa em pleno voo, alguma coisa que está no ar. Esse outro kanji aqui, significa rugido, mugido, latido. É qualquer som que um animal possa fazer, de uma forma bem geral, inclusive dragões e tigres. E por último, ken, punho. Então, Rao Shokouken. A gente pode traduzir como punho do rugido alado soberano, ou punho do rugido alado campeão. Porque ele está usando os punhos para fazer o golpe, o rugido é uma referência ao dragão, no caso do Ryo, alado porque o poder está voando, e é um golpe soberano, é um golpe campeão. Também olha o tamanho dessa magia, mano. O que é um Hadouken perto desse Rao Shokouken aí? O outro especial clássico do Ryo é aquele que ele vai batendo bastante no oponente, e ele ganhou falas nesse movimento a partir da KOF 97. Vamos por partes, tá? Quando a gente faz o especial e ele vai para cima do oponente, o que ele fala é Ele fala um pouco rápido, tá? Mais ou menos Kyokouken Ryuu Ougi. Kyokouken a gente já viu que é o estilo de Karate que o Ryo pratica, tá? Mas se a gente for traduzir, Kyokouken quer dizer extremo, alguma coisa extrema. Depois ele fala Ryu. Ryu aqui significa estilo, tá? É um estilo de luta, é muito usado em artes marciais. Então Kyokouken Ryu é o estilo Kyokouken. Se for bem ao pé da letra, é o estilo extremo. Mas nomes de estilos de artes marciais, normalmente a gente não traduz, tá? Então Kyokouken Ryuu estilo Kyokouken. Depois ele fala Ougi. Ougi significa técnica secreta, tá? É muito usado no contexto de luta, de artes marciais, tá? Então quando a gente fala Ougi é uma técnica secreta. Então é simples, tá? Kyokouken Ryuu Ougi. Técnica secreta do estilo Kyokouken. Aí se o especial acerta, o Ryo fala mais isso. Essa palavrinha a gente já viu, né? Ele fala ORA, 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 ORA. E por último, quando ele finaliza, ele fala Morata. ORA, 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 ORA. Morata. A gente já viu essa palavrinha ORA, né? Que tem vários sentidos, vários significados dependendo do contexto. E aqui ele tá batendo no oponente. Então a gente pode traduzir o sentimento dessa palavra aqui como toma isso e toma essa, né? Alguma coisa assim. A gente pode deixar como toma, 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 toma. E vai batendo no oponente. E por último, ele fala Morata. Morata. Ao pé da letra, essa palavra aqui significa Recebi, né? Peguei pra mim. Mas nesse contexto aqui é uma expressão, tá? Pra dizer Já ganhei. A vitória já é minha. Então só recapitulando o especial inteiro Kyokouken yuong. ORA, 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 ORA. Morata. Técnica secreta do estilo Kyokouken. Toma, 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 toma. Já venci. A vitória é minha. Mas um detalhe interessante é que na KOF 2002 UEM o especial secreto do Ryo é esse que ele vai batendo que a gente já viu o que ele fala. Mas no último golpe que ele dá aparece o poder de um dragão ao redor do punho dele. Olha só. Agora a partir da KOF 97 o Ryo ganhou mais um especial que ele dá um soco no oponente. Simplesmente um soco. Que é o soco. Olha só. E o que ele fala é Ichi Geki Risatsu. Ichi Geki Risatsu. Ichi quer dizer um. Pode passar a ideia de único também. Geki dá a ideia de disparo, de tiro, alguma coisa que é lançada. Aqui ele está usando para se referir ao soco dele, né? Então quando a gente fala Ichi Geki seria disparo único, um disparo, um acerto. E Risatsu a gente já viu que quer dizer mortal. Então quando ele fala Ichi Geki, um acerto, né? Um tiro, um disparo. Risatsu, mortal. Ichi Geki Risatsu. Acerto único mortal. A gente poderia adaptar também para soco singular mortal. E bota mortal nisso. E esse especial na KOF 2002 acabou se tornando o secreto do Ryo. Agora em relação às poses de vitória do Ryo, em todas as KOFs clássicas ele tem várias poses de vitória, mas que ele sempre fala a mesma coisa. Olha só. Que apesar de não ter tradução, tem todo aquele significado que a gente já viu. E entre as KOFs 96 e 98, o Ryo tem uma outra pose de vitória que ele amarra a faixa dele e fala isso. Ele fala simplesmente Yoshi, Yoshi. Que é uma expressão que quer dizer é isso aí, conseguir. É uma expressão muito usada para comemorar alguma coisa ou para se motivar antes de fazer alguma outra coisa também. E mesmo não tendo fala nenhuma, a minha pose de vitória favorita do Ryo é essa da KOF 98. Eu sou mau. Agora quando o Ryo é derrotado, nas KOFs 94 e 95, ele só grita mesmo, não tem fala nenhuma. Agora entre as KOFs 96 e 98, ele fala isso. Ele fala E essa palavra aqui, é o passado do verbo que significa falhar, estragar tudo. Então quando ele fala eu falhei, a gente pode entender nesse sentido que ele falhou em vencer a luta. Agora entre as KOFs 99 e 2002, ele fala isso quando perde. Ele fala simplesmente E essa palavrinha aqui, é muito comum na cultura pop japonesa. Pode ser merda, pode ser bosta, pode ser droga, pode ser porcaria, é uma reclamação. Só que Kusô pode ser tanto merda no sentido figurado, você está reclamando, né? Merda, droga. Ou pode ser no sentido literal mesmo, Kusô. Você está falando do cocô mesmo, da merda. Igual português. Então quando o Ryo está falando aqui, Kusô, ele está falando, droga, que merda, está reclamando que ele perdeu, porcaria. Nossa, que bosta. Agora a gente sabe tudo que o Ryo fala nas KOFs clássicas, tá? Mas fala pra mim, Ryo é o seu karateka favorito ou tem um outro que você gosta mais? Fala pra mim aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. O mais engraçado é que Ryo foi criado como uma homenagem ao Ryu, né? Mas o criador do Ryo foi o criador do primeiro Street Fighter, né? Então ele tem mais do que propriedade pra criar o Ryo do jeito que ele criou. Eu particularmente prefiro o Ryo, mano. O Ryu é tão sem gração assim, mano. O Ryo tem um kimono já laranja, cabelo loiro. Ele consegue ser sério e estiloso ao mesmo tempo. O Ryu só é sério e sem graça.